Oi, tudo bem? Esse vídeo é um pedaço de uma resolução completa da prova da Unicamp de 2023. Se você quiser ver a prova completa resolvida, o link está na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unicamp ou alguma aula sobre essa questão, o link também está na descrição. Valeu! Certo, então a questão alternativa C da prova Q e Z. Vamos para a próxima questão, falta bastante ainda. Então, olha um gráfico, um textão, um gráfico. Vamos bater o olho aqui. Então, o texto, gráfico bolinha, indivíduo XYZ, nicotina. A gente sempre olha primeiro o gráfico antes de ler o texto, para você já fazer aquela leitura guiada. Nicotina no plasma, numa concentração, tempo de inalação aqui em minutos, indivíduo XYZ. Aqui embaixo, com base nessas informações, pode-se inferir que para o período de estudo, a velocidade de absorção da nicotina é maior para o indivíduo X e a velocidade média cinética química de metabolização é menor no indivíduo Y. Então, vamos ler tudo para a gente fazer. Então, o gráfico falou de metabolização cinética de metabolização, que é uma coisa que a Unicamp gosta. Então, os cigarros eletrônicos, de modo geral, contêm uma cápsula com uma solução líquida de nicotina e aromatizantes, que são vaporizados e posteriormente inalados pelo usuário. Não use vape, essas coisas, que é super perigoso. Apesar das propagandas afirmarem que a concentração de substâncias tóxicas nos cigarros eletrônicos é menor, a principal substância causadora de dependência, a nicotina, está presente em grande parte desses produtos. A nicotina é inicialmente absorvida e, em seguida, metabolizada no organismo. Então, o que é absorvida? Ela vai entrar no seu organismo, vai incorporar, metabolizar, quebrar, digerir, metabolizar. Ela vai começar a participar de reações químicas e vai ser consumida no organismo. Após um período de diminuição de sua concentração no plasma sanguíneo, faz com que o usuário sinta a necessidade de uma nova inalação, de uma nova dose. O gráfico abaixo mostra a concentração de nicotina no plasma sanguíneo de três indivíduos, igual a gente viu no começo, em função do tempo. Após a utilização de um cigarro eletrônico, aspirando a mesma dosagem de substância. Então, está aqui o gráfico. Beleza. Como ele estava perguntando disso de absorção e metabolização, então você tem que saber. Primeiro, o organismo absorve a nicotina e, em seguida, metaboliza. Então, com base nessas informações, pode-se inferir que, para o período de estudo, a velocidade de absorção da nicotina é maior no indivíduo X e a velocidade de metabolização é menor no indivíduo Y. Maior no X, menor no Z. Então, a gente tem que saber a velocidade de absorção nos três e a velocidade de metabolização nos três. Então, qual é o tema da questão? Cinética química. Mas é aquela cinética clássica de velocidade de variação da concentração dos reagentes pelo tempo? Não, é uma cinética mais da farmacologia. Já apareceu em duas ou três questões antes da Unicamp. Eu não tenho ainda uma playlist sobre cinética química, mas, com certeza, tem que ter uma aula sobre absorção, acumulação, que às vezes as substâncias vão se acumulando no organismo, e metabolização de substâncias e relacionado com cinética química. Aí sim, identificar a velocidade dos processos pelo gráfico de concentração pelo tempo. Beleza. Então, qual que vai ser a velocidade de absorção? Já coloquei aqui. Ele não mostrou, mas no tempo zero, antes de inalar. Então, inalou. Qual que é a concentração de nicotina no plasma no tempo zero, pessoal? No tempo zero, é zero. Então, todos no x, no y e no z vão partir do zero. E aí, se você sair e ligar do zero até aqui em cima, que é do indivíduo x, sair do zero e ligar no y, no primeiro valor de concentração que a gente tem do indivíduo y, e sair do zero e ligar no primeiro valor de concentração do indivíduo z, a gente tem como se fosse essas setas aqui. Então, saiu do zero e, pum, deu esse pico aqui do indivíduo x. Pum, deu esse pico médio do indivíduo y e esse pico médio do indivíduo z. Agora, quem que absorve mais rápido nicotina? x, y ou z? x. x é o que absorve mais rápido. Depois o y, depois o z. Se a gente for olhar as alternativas, olha lá. A velocidade de absorção da nicotina é maior para o indivíduo x? Verdade. Maior para o indivíduo x? Verdade. Menor para o indivíduo z? Verdade também. Menor para o indivíduo z. Então, olha que diferente essa questão em relação às alternativas. A primeira metade da questão está certa para todos. Então, se você se perde aqui na velocidade de absorção, você ia estar quebrando cabeça à toa. A resposta vai estar na velocidade de metabolização do indivíduo x, y e z. O que é a velocidade de metabolização? Vai ser a variação da concentração pelo tempo. Delta, concentração, dividido pelo delta, t. Isso vai te dar a velocidade média de metabolização. Que a gente pode fazer também sem envolver contas. Você poderia fazer contas. Mas pela inclinação do gráfico. Então, vamos considerar a velocidade de absorção aqui. Essa é do indivíduo y. Essa é do indivíduo... Não, meu Deus. Essa é do indivíduo z. Essa é do indivíduo y. Essa é do indivíduo x. Então, quanto mais inclinado, mais a concentração varia em um tempo menor. Então, mais rápido é. Isso para absorção. Na metabolização, você está consumindo esse reagente. Então, vamos lá. Aqui seria mais rápido do que aqui. Por que aqui é mais rápido? Porque está mais inclinado. A concentração varia mais no mesmo tempo do que, por exemplo, y e z. Então, evidentemente, o x tem uma maior velocidade de metabolização do que y e que z. Vamos colocar linhas aqui para facilitar. Então, se eu considerar, por exemplo, daqui até aqui, o x variou tudo isso, o y variou isso e o z variou isso. Então, nesse intervalo de tempo aqui que eu selecionei, o y e o z estão com uma velocidade de metabolização praticamente idêntica. Só que a do x está muito maior. Como ele fala para todo o período, para todo o período de estudo, a gente vai considerar até o final. Aí fica mais fácil de você visualizar, pela inclinação, que x metaboliza mais rápido, varia mais rápido a concentração no tempo do que y do que z. Z é o que a concentração varia menos de nicotina no tempo, porque está metabolizando, consumindo mais devagar essa nicotina. Então, o que é metabolizar? É digerir, bem entre aspas, comer essa substância participando de processos e diminuindo sua concentração. Então, x tem maior velocidade de absorção e maior de metabolização, y mede a média, z tem a menor de absorção e a menor de metabolização. Então, aqui para as respostas, velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo y? Não, é menor para o z. É menor no indivíduo z? Sim, é menor no indivíduo z. É maior no indivíduo y? Não, é maior no indivíduo x. Lembrando do meme, geralmente são duas perguntas, só que aqui foi perguntado uma coisa que está certa em todas. Então, você teria que identificar a resposta pelo final, que o meme das quatro opções que a Unicamp te dá. Só que aqui ele está perguntando, ah, é careca? Não tem cabelo? É careca? Não tem cabelo? Então, é tudo verdade. Você teria que fazer pela parte final aí da questão. Legal. Essa questão de absorção, acumulação e metabolização está ficando bem frequente na prova da Unicamp e é bem interessante. É um gráfico que você vê que não é aquele gráfico simples de olhar só, né? Você tem que ver que tem vários dados e envolve farmacologia, metabolização, bem legal. Vamos para o próximo? Ah, tá. Minha avaliação, considerei média. Não sei. Acho que o pessoal talvez tenha tido uma dificuldade aí para entender isso da velocidade de metabolização. Não sei. Vamos ver quando saem as respostas aí, né? Os dados da Convest. Vamos ver quando saem as respostas.